Deu meia noite, ela não liga pra nada Liga pras suas amigas pra partir o bailão Ela se arruma no espelho Sabe que vai me sujar, então nem passa batom Tá louca, tá louca E sem vergonha na cara, ela fala que eu não valho nada E que ela é joia rara de se ver Porque ela mexe comigo na rua Somos só amigas e no sigilo pra ninguém saber Hoje vou te pegar escondido E pra acabar comigo A noite faz o que eu mandar Hoje vou te pegar escondido E pra acabar comigo A noite faz o que eu mandar Senta, senta, senta Deixa fluir, que bom que eu te encontrei aqui Nós dois no sapatete Desça um pouco mais olhando pra mim No baile você fica até mais tarde Seu olhar não me engana Depois do baile querendo maldade No privado me arranha Tá louca, tá louca E sem vergonha na cara, ela fala que eu não valho nada E que ela é joia rara de se ver Ela mexe comigo na rua Somos só amigas e no sigilo pra ninguém saber Hoje vou te pegar escondido E pra acabar comigo A noite faz o que eu mandar Hoje vou te pegar escondido E pra acabar comigo A noite faz o que eu mandar Senta, 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 senta Sem parar É o tatu Pedro, senpai eu Vai Super 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 Obrigado.